Salve, salve galera! Felipe Dias aqui mais uma vez, estou de volta aí com a minha série de vídeos contando pra vocês um pouco mais sobre os novos pedais que eu adicionei aí ao meu pedalboard, ao meu set de pedais. Como eu venho contando pra vocês, eu substituí meus antigos pedais por pedais feitos pela minha nova parceira MG Music, são pedais incríveis, e eu já contei um pouquinho pra vocês a respeito do Creamy, o novo drive que eu tô usando, sobre o Monovibe, que é o Univive da MG Music, e no vídeo anterior sobre o Lexotone, que é um pedal de fuzz com octa-fuzz também. E agora eu quero apresentar pra vocês essa última adição aí ao meu set de pedais, e eu tô muito feliz com essa última adição, porque eu nunca trabalhei antes com um delay analógico, então agora eu estou com That's Echo Folks pela MG Music, o famoso delay do porquinho, a gente chama ele carinhosamente de Piggy, pedal muito bonito inclusive, e ele é um delay analógico. Antes eu trabalhava com um delay digital da TC Electronics, chamado Flashback Mini, um ótimo delay, mas não é um delay analógico, a gente tem grandes diferenças aí entre os delays digitais e os analógicos. Tem vantagens no digital, tem vantagens no analógico, mas tem uma coisa que só o analógico tem, que o digital nunca vai conseguir reproduzir, que é justamente o autêntico timbre do delay analógico, aquele timbre que a gente ouvia lá no começo, quando ainda não existia delay digital lá nos anos 60, 70, quando eles faziam no estúdio, usavam o delay de fita e tudo mais, que eram delays analógicos. E esse pedalzinho aqui, ele é um pedal 100% analógico, ele usa os chips MN3205, os famosos chips aí. E tem, bom, eu não vou me estender muito falando, acho que o pedal fala por si, mas a grande qualidade aí do delay analógico é justamente o timbre, então a repetição ela não é como no delay digital, que reproduz, que é meramente uma cópia da reprodução anterior, que é meramente uma cópia do som. Isso aqui, o som ele vai crescendo e se deteriorando, então você tem aí, conforme a repetição vai acontecendo, você tem um corte nos agudos, um incremento nas frequências médias e uma saturação, né? Então vem aquele timbre que, assim, você não vai encontrar no delay digital e esse delay analógico da MG Music, ele traz aí esse timbre que a gente tanto quer e só consegue com equipamento analógico. E ele tem aí uma série de features muito especiais, deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de começar a tocar, que ele tem aqui, bom, primeiramente, os comandos básicos aí de um delay, né? A gente tem aqui o tempo, né? O tempo de delay. Temos aqui quanto do delay vai aparecer aí na nossa mix, né? Quanto que a gente vai ter do delay em relação ao play efetivamente da guitarra. E o feedback, né? Que é quanto que a gente vai ter dessa repetição. E daí, o que que a gente tem aqui de especial, né? A gente tem essa chavinha aqui de double feedback, que vai trazer um pouco mais de feedback, na hora que a gente pisa, vem aí uma quantidade maior em relação a que a gente tá usando aqui. E não satisfeito com isso, MG Music trouxe pra gente aí, especial, uma outra chavinha aqui, que é o double feedback 2, que traz ainda mais feedback, então a gente consegue fazer aí uma série de texturas, a gente consegue criar camadas de som e é uma coisa, assim, que a gente consegue criar realmente, assim, uma ambiência com o pedal de delay, né? A gente tem também esse controle lateral, que nada mais é do que uma opção. A gente pode fazer a mudança aqui na chavinha mix, se a gente mantiver ela para cima, a gente vai controlar a mix aqui por esse botão, por esse knob. Se a gente muda para baixo, a gente fica com esse controle lateral, que é muito bom quando a gente tá tocando ao vivo, em pé, a gente pode controlar com o pé, certo? E aí, o que que a gente tem, que é a cereja do bolo do Pig, que é super original, acho incrível, e ainda tô aprendendo a trabalhar com isso, porque é uma parada realmente, é diferente. A gente tem o famoso rabo do porquinho, Pig's Tail, que a gente vai ligar aqui nesse input, tá escrito aqui Pig's Tail, e o que que ele vai fazer? É muito legal, isso aqui na verdade é um cabo óptico, tá galera? Quando a gente liga o Pig's Tail aqui, acende uma luzinha aqui, indicando que tá ligado, e o que acontece? O nosso tempo de delay, ele sai daqui e vem pra cá, e olha a KingKiva, a gente posiciona ele, e a gente controla o tempo de delay com o pé, se a gente estiver de pé, ou com a mão, né, daí vai da arte de cada um aí com o pedal, e a gente tem um controle do tempo de delay. Então, o que acontece? Se você aproxima a mão do cabo óptico, você vai chegando perto do tempo de delay zero. Então, se você encosta, você tem zero delay, conforme você afasta, você aumenta o atraso, aumenta o tempo de delay. Então, isso é muito legal, porque você fica quase com um outro instrumento aí, né? Dependendo de como você mexer a mão aqui, com a velocidade da mão, você vai alterar o tempo de delay, isso permite que você crie aí uma série de sons, pra quem gosta de rock psicodélico, rock experimental, isso aqui é realmente uma ferramenta muito incrível pra se trabalhar. Beleza, galera? Então, esse é o Death's Echo Focus, delay do porquinho, o Pig by MG Music, e agora eu vou tocar um pouquinho pra vocês. Eu acho que esse pedal aqui é um pedal que, inclusive, talvez demande, talvez mais um vídeo aí futuramente, porque são tantas as possibilidades que ele traz pra gente, que são infinitas mesmo as possibilidades, então, a gente talvez se veja aí num próximo vídeo, brincando um pouquinho mais com o Pig, tá certo? Então, é isso aí, a gente agora vai tocar um pouquinho, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. É isso aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. E aí, vamos ver como é que essa belezinha funciona. E aí, vamos ver como é que... E aí, vamos ver como é que... E aí, vamos ver como é que... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...